Música Preparar a ração, alimentar, limpar os tanques. A venda de pescados envolve muito mais do que a pesca. Os animais são criados em cativeiro, especialmente para o comércio. E para isso, há uma profissão específica, a de arraçoador. É ele quem alimenta e cuida da reprodução e de toda a criação dos animais aquáticos. Para iniciar, de manhã às oito horas, nós tiramos a temperatura. Em seguida, fazemos o tratamento dos levinos. Depois, fazemos a limpeza onde guardamos eles, até o período de venda. E assim, faça a chuva, faça só, a rotina é a mesma, de segunda, domingos e feriados. Pessoas como o Seu Washington passam o dia em viveiros para cuidar dos mariscos, debaixo de chuva ou sol. O trabalho exige longos períodos em pé e dentro da água. E muitas vezes, o profissional tem que entrar nos tanques para alimentar os animais. Foi em um tanque como esse que o empregado morreu ainda no primeiro dia de trabalho, em um viveiro do Piauí. O trabalhador de 34 anos alimentava camarões quando se afogou. Ele não usava o colete salva-vidas. A família do empregado procurou a Justiça do Trabalho pedindo indenização pelo acidente e foi atendida. A empresa recorreu ao TST argumentando que o Ministério do Trabalho não obriga o uso de colete salva-vidas para a função de criador de camarões. Mas para o relator do caso na sexta turma, ministro Augusto César de Carvalho, a empresa teve responsabilidade pelo acidente. Para se prevenir de decisões como essa, cabe aos empregadores capacitar os trabalhadores sobre a forma mais segura de cuidar dos pescados. Além de ter essa questão de estar baixando o nível do tanque, para entrar no tanque e tudo, sempre tem que estar trabalhando com outras pessoas, né? Que um toma conta do outro. Quem está começando agora já sabe da importância de praticar as técnicas corretas. Lógico, afogamento, inclusive a própria água, né? Que a água que você está aqui aproveitando ela para os peixes, volta para o colete. Então você aprende como fazer o tratamento para ela voltar para o leito do rio. A gente está aqui para isso, capacitação.